Oi, oi meninas e meninos, hoje o passeio é no parque, passeio no parque, hoje o passeio é no parque, passeio no parque Vamos passear no parque papai? Vamos, vamos Vai papai, fala com a gente Vamos papai, vamos passear no parque, tudo cabelado Vamos passear no parque, vamos mostrar o look do parque, vamos lá Vamos mostrar o seu look parque, é de babador, daqui a pouco eu vou tirar Tô de vestidinho, de unicórnio e arco-íris Tô de calcinha, tá de calcinha, amor? Você vai de calcinha, amor? Meu Deus, vai tá de vestido, né mamãe? Mas eu tô de vestido, né mamãe? Dá a mãozinha Quer levantar? Bora E aí tem a minha pepeta aqui de unicórnio também, que agora eu peguei a pepeta de vez Quer? Você quer? Ih, ih, ih Ixi, o barraco, o barraco, eu vou te ajudar, calma, calma, vou te ajudar Põe pepeta, põe pepeta Meu Deus, que barra quenta Que barra quenta, amor Bora, bora, vamos pro parque, levanta aí Levanta aí, levanta aí, bola, bola, bola Bola, 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 bola Vou te pegar, amor Como é dia de semana, porque a gente queria ir fim de semana Mas o Eli vai fazer uma cirurgia no fim de semana, na sexta Oxi, oxi, amor, oxi, amor Ai, que braço gostoso Ai, que abraço gostoso Ai, como o Eli vai fazer cirurgia no fim de semana, a gente decidiu ir de dia de semana mesmo Ai, vai eu, ele, a Vilma, a babá da Lua, porque a gente tem babá de dia de semana Então, Isaac, a babá também tá aqui, ela também quer participar, cadê a babá? A babá também vai participar do rolê, né? Porque tá de dia de semana, e a babá tá aqui com a gente A gente vai dar uma volta, porque ela tá gostando de passear, ver a rua É, porque, gente, olha isso, a gente comprou uma casa, toda verde Só que ela tá em obra, então, pra Lua passear em lugares verdes, tem que ser parque Porque aqui na nossa casa não tem, é muito perigoso a rua, não tem nem calçada E aí, ela fica nessa janela aqui, ó, o dia todo vendo verde E ela fica olhando a janela, ó Ela ama ver o verde Eu fiquei, gente, minha filha precisa ir pra um parque, não dá mais Pode ficar vendo verde pela janela Ó, gente, tamo levando um carrinho, toalhas pra colocar no chão Pra gente brincar com ela E vamos lá Vamos colocar aqui, depois eu mostro a bolsa dela, de que a gente leva Depois eu mostro lá Estamos indo, pegou até uma pepeca De boa, relaxando, né amor? De boa, né amor? Você tá de boa aí, relaxando? Tamo saindo aqui da galagem Né? Tá até com um laço na cabeça Com esse look aí das pernas de fora, tá muito Gente, tá 33 graus Eu achei até que era mentira Eu pintei assim, no tempo, a hora que eu olhei tava 32 E agora tá 33 graus 33 graus E eu falei, vou fim da tarde, são quase 4 horas São 3 horas agora Fim da tarde, pra não pegar um sol forte do meio-dia, né? Pra lua E mesmo assim, tá 32 graus Em São Paulo Essa aqui é a mala de viagem que a gente usa pra lua Na verdade a gente tem... Opa, saúde! Caiu a peta Ai, a língua de fora pedindo pepeta Ai, meu Deus do céu, quem aguenta? Pera aí, deixa eu te ajudar Quem aguenta, amor? Quem aguenta? Ai, que peguei isso, olha o sozinho na cara Ai, que delícia E aí, essa aqui que a gente usa pra... Esse aqui é o meu segundo salário de trabalho Mas que a gente usa pro ruído branco dela Quando ela quer dormir Aqui tem um brinquedinho que é um dos que ela mais gosta Porque no carro, às vezes, ela fica bem nervosa no bebê conforto E aí a gente fica aqui, ó Aqui o brinquedo! Ó o brinquedo! Ó o brinquedo! Aí ela para Tá acabando a bateria, ó Tá esquisito Aí aqui a gente põe um paninho de boca também Dos ladinhos aqui, ó Depois eu vou mostrar pra vocês Ela tem uma outra que tá ali com a Vilma De brinquedos Depois a gente vai mostrar pra vocês Porque é no parque, né? Pra gente brincar um pouquinho E aqui dentro tem um monte de coisa, gente Depois eu mostro pra vocês, tá? Olha as pernoca de fora 32 graus Mas não tá com solzão Olha, se tiver com solzão Ui, que delícia! Ui, que delícia, né, papai? Gostosa! E ela tá prestando atenção no verde Porque ela veio pra isso Pra conhecer a natureza Ela tá de olho aonde? Aqui, ó No celular Ah, meu Deus do céu Tá de olho no celular do seu pai? Não é possível Ai, fiz olhos de cancheira Que sono já Fuzi já Tá sempre grito Não é possível Dei um cheiro E o parque também quer participar Vamos, amor Gostosa Gostosa O que que foi? Que tu tá indo É com o olhinho ali Olhando pra você É você mesma É? Você tá se olhando, amor? É você Ai É você É você gostosa Ai, que que fez Deixa eu ver essa mãozinha aqui Ai, o papai falou que o que? Ele vai fazer a Fórmula 1 Rali dos santões agora com ela Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Passeia pra cá, papai Ela soltou na cara dela Oi, princesa Oi, princesa Meu Deus Meu pai é meio louco, mamãe Cuidado com ele Cuidado com ele Ai Deixa eu mostrar essa princesa Ó, filha O que é essa cara de sono? Você veio no parque, amor Você veio no parque, amor Vamos mostrar a florzinha pra ela Vamos lá mostrar Vem, amor Vem conhecer Mostra pra ela as plantinhas Olha que legal, amor Olha a plantinha Na casa que você, patroa, comprou Tem um monte também Na sua casa é nova Na sua casa é nova Olha que legal A mãozinha Olha que legal Toca pra você, toca, toca Toca Ai, papai Que legal É, sua Tua pontinha É Né, meu amor E olha, tô entendendo nada, papai Como que eu vim parar aqui Como que eu vim parar aqui Nesse lugar Todo grande De vento E verde Tô acostumado com apartamento Alô, você, amor Ela é a princesa, você Ela é, amor Ela é a princesa Ó, gente Os brincadinhos dela Uma tartarudinha Um ventiladorzinho Um mordedorzinho A vaquinha que ela ama E o coala Que é o favorito dela, né, amor Que tá com o papai Né Olha esse vento Olha esse vento que bom Hum, que ventinho gostoso, amor Olha essa mãozinha, gente Olha o tanguidobzinho Nesse bracinho, olha Olha, segurando o dedo do pai dela Esse aqui, amor Esse aqui você gosta? Segura aí Segura aí Muito bem Muito bem É, muito bem, amor Muito bem, amor Olha quem tá no parque Olha quem tá com a bunda no parque Sentada com o bumbum aqui Com os brinquedos dela Né, papai? É, a gente tá aqui no parque A gente tá no parque, bucecha E agora, gente Ela decidiu tomar um TT Não pegou o peito da mãe Ela pegou a mamadeira Porque ela não é besta, né Mamadeira vai mais rápido Ela falou que é mamadeira Opa, opa Olha esse ventinho Olha esse ventinho na nuca, amor Que ventinho gostoso, amor Acabei de mamar um pouquinho de peito Mamãe vai pôr o vídeo pra vocês aqui Mamãe sempre quis dar peito no parque Só pra fazer graça Só pra fazer graça, né? Mamei mamadeira Mamei o peito da minha mãe Né, amor? Mamei foi tudo Quer? Quer dedo? Então pega o dedo Ó, vou mostrar pra vocês Chegando em casa já O que a gente leva, né? Essa garrafinha de água Da Vilma Que é a babá Essa é a minha garrafinha de água Aí a gente leva Alguns brinquedinhos Alguns brinquedinhos É que assim, né? A gente leva muita coisa Porque é parque Senão a gente levaria Só aquela ali Uma manta Aqui tem as mamadeiras Com o complemento dela Porque só o peito Não é suficiente, né? Vocês já sabem disso A gente sempre leva Remédio de cólica Porque ela tá tendo cólica Até hoje, gente Algumas crisezinhas Então leva mais brinquedinhos, ó Que são os que eu mostrei Pra vocês no parque Uma manta Caso faça um frio, né? É importante Aí aqui É... A gente coloca Troquinha de roupa Trocador Né? A naninha dela Esse aqui é um lançamento Que a gente vai fazer No Baby Tube logo É a favorita dela Aqui, ó Tem outro lacinho Troquinhas de roupa É... Macacão Shortinho Porque também tava bem calor hoje Caso ela Gourfasse Ou fizesse um cocôzão Olha Tem bastante roupinha A gente sempre leva, gente Porque teve uma vez Que a gente falou que era muito Ah, vamos levar três roupas Ela cagou duas vezes E aí teve que trocar Então Acabou toda a roupa Que a gente usou A gente falou Meu, melhor levar Se cabe na mala, né? Bastante babador Fraldas Pampers Que a gente usa, né? O... Tanto o lencinho Quanto a fralda Esse é o celular da Vilma Que tá aqui Paninhos de boca Sempre tem bastante Paninhos, ó Tá vendo? De boca Coelho Esse aqui é o trocadorzinho Que você abre pra Colocar os coelhinhos em cima Tem bastante coelho Aqui embaixo também Eu não filmei pra vocês Mas ela já voltou Dormindo no meu colo Fui a chupetinha Fiquei balançadinha Que eu vi que ela tava Com o coelhinho assim, sabe? Ficando que a sobrancelha Vermelha, coçando o rosto Falei, ah, é sono Ela já saiu do parque Meio dormindo Entrou no carro Já meio dormindo E chegou Acordou na hora Que os cachorros latiram, né? Quando a gente chegou Mas já foi pro quarto dormir Então ela já está dormindo E foi muito gostoso, gente Assim Eu acho que é importante Ela ter esses momentinhos Com verde A gente comprou uma casa Num condomínio Que é bem verde Tem lago Tem parquinho Tem tudo Mas não estamos morando lá ainda E a gente foi pro parque Porque aqui onde a gente mora Não tem nem calçada no bairro, sabe? Pra você passear na calçada E é muito perigoso Infelizmente Queria falar que não é Mas é perigoso É onde a gente mora E... Aí por isso que a gente foi no parque Eu acho super gostoso Ela ver o verde Ela ter um contato com a natureza Com outras pessoas, né? Enfim, tá mais acostumada E é isso Foi bem legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E também é um vídeo de recordação pra gente Tchau